Música 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 Amém. 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 ¡Gracias! O levo vai a atuí Manua, Mare tuitonga. Manua na mau e a inicio ukole atidu. Le nai titausi, o le afuio titausi. Tom! O le tuiti Manua, Mare tuitonga. Saboile mama e mailo humai manua. Poia tuye itoga mara wama na. Toi titi tonu maile faula. Poe tui Manua, Mare tuitonga. Saboile mama e mailo humai manua. Poia tuye ituma mara wama na. Toi titi tonu maile faula. Watanua tuya ema doa. Watanua poi yote siima shapa. Hapa ushe timua ema waluma, oh, wala fana, mole tu itoma Matarua tu ia emaloa, mataruma koi o teshi masapa Hapa ushe timua ema waluma, oh, wala fana, mole tu itoma такогоa, mataruma koi o teshi masapa Hapa ushe timua ema waluma, mataruma koi o teshi masapa Manua ole na bosa Leomai, yes, olene na mapea maima Kukole ura umanuia Manua lena tia Mete pangu wangu apea leatu Kukole ura na kuwa maima Iele leomandua Kukule ura na kuwa innesa Goa Ile se voze baibak Malo ura! Ura el الخonga ura vajai Ura te kia Na susu huatu manietoa E mubley hatu utapuwa ina Aisao nao maile tui maanua Saoia inaafo Ou leafo wua o maile Uitapuwa inaigai Bip! Amém. 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 Sim, sim. Se não conseguiu me usar, deixa eu falar assim. Isso deu ajuda. Então é muito fácil fazer isso, porque é o mal que eu tenho que fazer isso. Quando vocês se amam, comecei você para soar e sentir nossos senhores. Más de novo se imaginamos. Houve até a積enda. É isso aí. Onde eles ficavam com os cargas? Quando eles ficavam lá? Sim... Quem fica guarda a roupa pedagógica. Você faz? Tem gente. Há gente, você faz tempo. Eu falava eu não, só quando... Ele, você fez a minha mãe, Nós nos falamos ao certo de como saboremos. Nós não pensamos que faríamos fazer isso aqui. De tudo isso que você faz aquilo mesmo. O que você faz dentro da cidade, nós nos falamos. É isso aí. Você me faz shirts e eu sempre me amarei em mãos. Mas você tem um sangue aqui. Então você sempre de para gostar de gostar de gostar. Você não vai gostar de gostar disso. a gente vai cair de fazer um de novo de novo de novo a gente vai cair aqui a gente vai cair a gente vai cair a gente vai cair o que é isso é só de um Mas o que ele fez? É o que ele fez. O que ele fez? Ele fez o que ele fez. Sim. Ele fez um pouco de salão. Sim. Sim, eu, o que ele fez. E aí... O que ele fez? O que ele fez? Ele fez isso. Ele fez isso. O que é isso? o meu nome é 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 táxi e tal fato ele foi de volta na minha vida violeta Eu te mostro, logo esse é o que virou? Não é qualquer coisa, mas eu te compreendo. Eu te mostro e te compreendo. E eu te comento, por favor não é? Uh, eu vou me arrepender, eu te deixo. Excita-se que já tiver no meio do trabalho. Eu te lembro de ficar. Mostra de pessoas são morrendo de um assassino. E aí eu fiz a minha vida, isso é a minha vida. Quando foi um trabalho? Eu fui um trabalho. O trabalho do trabalho? Eu falei um trabalho que não foi morto? Sim. E assim eu deixei de, eu sei, milhão de pessoas para os traves. O meu irmão, ele foi uma pessoa que estava tomando, ele estava lá no mar. Ele não foi tão tão bom, ele estava tomando. E aí em gênero, at constar o senhor, e não vai derrubar. O senhor, não vai derrubar-se dia agora? Ela não vai derrubar de um lado. Se não derrubar-se eu diria mais pra quem eu tomei, ele não vai derrubar de um lado. Ele vai derrubar. Eu não derrubar a primeira vez. Por isso, no que não soube. Você pode ir lá, você pode ir lá. Por isso que você pode ir lá, você pode ir lá. Para você ir lá, você pode ir lá. Você pode ir lá para a família. Você pode ir lá para a família ou para a família? Isso não é? Sim. Não é? Não, não é? Não. Sim, sim. Será que você não me engera? Não. Eu não tenho um senhor. Sim, isso nunca me apoiou, mas eu não me engerrei. Sim, eu não estou indo mais. Então ela vai fazer isso. Então você vê uma situação de vivo, se você não está verwendo assim, você não tem que fazer um tôar, não tem que fazer umas comentações. Não, 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 não. Não, mas o mangue surgiu com Ele foi oh, ele foi embora, porque se fez uma estrada, em offração pravitar em Jerusalém. Sim. Ele é o Queoria, mas o que ele estava no pessoal. O que tem que fazer com isso? O que tememos. O que ele estava falando de trocais? Sim. O que ela estava desse lado? se fatiga eleita eleita a base de água ele capa neta ma liso sui o leh instalar um volatil mori mori na oce na lua uma twa e longa on salva all of that's no one for elewa O que é isso? Não, 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 não. Não, não é uma coisa muito mais difícil. Não é uma pessoa que está dizendo, eu não sei, a minha mãe. Eu tenho uma pessoa que está aqui. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho uma pessoa que está aqui, eu tenho um problema com a mulher, eu tenho uma pessoa que está aqui. O mundo em morreria é muito forte idealmente. Eles se acham que não se acham. Eles se acham em morreria e não se acham. Por isso isso. Eles não estão aqui. Eles confiam em morreria. Sim, sim. 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 Sim, sim.